Oi, mores! Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E chegou o dia de eu aqui passar pra vocês como eu faço esse peixe encrosta. Vamos aprender comigo? Pessoal, eu tô aqui com os filés de merluza já no temperinho. Meu temperinho é o tempero básico que eu sempre passo aqui pra vocês, que é alho, sal, pimenta do reino moída na hora ou aquitano. Preta, pode ser a branca também. Lemon pepe e limão, tá? Se você quiser e gosta de colocar pápica doce, também pode. Eu aqui só quero o lemon pepe de temperinho, né? Assim, seco. Então, gente, eu tô aqui com os filés de merluza, porque é um filé que é mais em conta, que a gente acha com mais facilidade. O custo-benefício dele é mais baixo, né? E é gostoso também, tá bom? Tem uns mais fininhos, tem uns mais altinhos. Então, vai aí da preferência de vocês, do que vocês encontrarem. Só evita de comprar aqueles que tá muito congelado, que eles ficam muito aguado, muito borrachudo, tá bom? Mesmo compra refrigerado ou fresco, caso vocês encontrem, e façam, tá? Então, eu tô aqui com ele no temperinho, deixamos o tempinho aqui reservado, enquanto eu vou preparar a nossa crosta. Eu quis fazer essa receitinha, tá? Que eu tô devendo aí pra vocês, Do filé de merluza em crosta, é um pedido que é feito bastante, né? De peixe nas diárias, que é o robalo, no caso, robalo em crosta, salmão em crosta, linguado, até linguado. Eu prefiro trabalhar sempre com o peixe de posta mais alto, quando eles são mais altos. Mas isso não impede também que a gente possa fazer com filé mais fininho, tá? Então, é isso que eu quero passar aqui pra vocês. E é um preparo, gente, que vai sair do dia a dia que vocês estão acostumados a fazer, tá? E ficar com uma cara mais, assim, vamos dizer, sofisticado, né? Um preparo mais, assim, elaborado. E vocês vão ver que não é um preparo caro, tá? Não é um preparo caro, não. Pra fazer vez ou outra, dá muito bem pra gente fazer, oferecer aí pra família, oferecer pra amigos, ou pra nós mesmo, né? Então, eu vou passar agora pra vocês como eu faço a crosta. Enquanto é o tempo do peixe ali pegar um gostinho, né? Fica ali reservado, tá? Óbvio, gente, que eu não vou fazer crosta com todo esse filé. Eu vou fazer uns engrelhadinhos pra mim. Simples mesmo, só passado rapidamente na farinha e pronto. Mas eu vou mostrar como é que eu vou fazer a crosta com ele, tá? Gente, vamos dar continuidade aqui à nossa receitinha da crosta. Agora eu vou preparar aqui a crosta com vocês. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho pra vocês verem. Ó, aqui, gente, o que que eu fiz? Eu tinha um pouco de manjericão ali, que eu usei. Eu piquei um pouco dele, né? Mas já tô aqui com alecrim também, tá? Eu já aproveitei e passei aqui no processador, triturador, sei lá o nome que dá. Gente, então eu tô aqui, ó. Depois eu vou deixar a quantidade, tá? Tudo direitinho aí abaixo, pra não prolongar. Tô aqui com castanha, tá? Você usa, gente, castanha, nozes que você quiser, tá bom? Mas a receitinha é com crosta de castanha e ervas finas. Alecrim, se tiver tomilho fresco, você também pode colocar. Aqui eu vou fazer uma junção de alecrim. Tô sendo, não comprei tomilho. Vou colocar um pouco aqui do manjericão e de salsinha, tá? Como vai ser uma coxão rápida, então não tem problema, tá bom? Vamos usar manteiga. Gente, essa receita usa manteiga, tá? Nunca usei margarina, tá bom? Sempre pede manteiga. E eu também coloco um fio de azeite também, tá? Porque ela tem que ficar tipo uma pasta não tão pastosa. Eu vou mostrar o ponto pra vocês. Nessa aqui, na castanha aqui e alecrim, eu vou misturar farinha de rosto. Deixa eu tirar minha mão depois. Eu tô pegando aqui, o espaço é pequeno, vocês já sabem. Eu vou usar aqui pra quantidade de peixe que tem ali. A quantidade é pouca, é só demonstração mesmo, do passo a passo pra vocês, tá? Aí a quantidade, depois eu vou deixar a quantidade ali, uma quantidade maior de peixe, tá? Aqui eu quero que vocês se atençam ao modo de preparo, tá bom? Castanha triturada, farinha de rosca. Eu acredito que eu vou precisar de mais farinha de rosca, então já vou colocar. Mas vou temperar aqui, ó, uma pitada de alho, alho triturado, sabe? Isso aqui é o nosso temperinho. Eu gosto de pôr, mas também não precisa pôr, tá? Eu, Ana, gosto de temperar aqui a crosta com alho. O nosso peixe já tá reservado, né? No tempero. A gente vai misturar. Vou colocar aqui o nosso manjericão. E vamos entrar já já, gente, com a manteiga. Também vou entrar com salsinha, tá? Salsinha fresca. Gorda a minha salsinha bem sequinha, ainda mais pra esse tipo de preparo. Ó. Eu não cortei tão pequenininha, tão miudinha, mas vocês podem cortar mais miúda do que isso, tá? Aqui, gente, eu vou entrar, então, com a nossa manteiga, tá? E não tem jeito, que agora é mão, tá? Vamos deixar de frescurite, que você tá fazendo alimento pra sua casa, sua família, pra você, ou até mesmo pro seu cliente. Nós precisamos da mão. A mão estando higienizada, é o que importa, tá? Já aqui também vou colocar um fio de azeite. Se eu precisar mais, depois eu ponho. Lavar a mão aqui. Tira a garrafa do caminho, né? E aqui, agora, é mão que eu vou mostrar o ponto pra vocês, tá? Mistura com gosto. Tá limpando a palma, né? Porque gruda. Essa pastinha, gente, essa farofinha, no caso, né? Não é pastinha não, gente, é farofinha. Ela vai descansar um pouco ali na geladeira, por uns 15 minutinhos, tá? Aí, depois que a gente coloca... Ó, ela já tá no ponto que eu quero. Nem precisa de acertar mais nada aqui. O sal. Precisa de acertar o sal. Tadinha de pimenta, tá? Mas, cuidado, porque na... No tempero do peixe, já tem. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó. Você segura, ela já... Já deve na sua mão. Então, esse é o ponto, tá? Ó. Tá bom? Não é pra ficar pastoso, não. É pra ficar assim, soltinha. Mas que você consegue firmar. Deixar ela firme na sua mão. Então, gente... Vai colocando aos poucos. Eu vou deixar os ingredientes, quantidade. Mas vai colocando aos poucos. Porque vocês sabem que tudo influi, né? Influi marcas. Influi tamanho. Influi tudo, tá? Dê preferência de usar farinha de rosca fresca da padaria ou a panko, tá bom? Vocês podem trabalhar com a panko numa boa, tá bom? Só que eu acho que a farinha de rosca da padaria... Por que eu falo da padaria, gente? No mercado também vende quando tem padaria no mercado. Porque ela rende... Ela... A panko não tem... Não rende muito. Tá entendendo? Já a farinha de rosca da padaria já vende. Já rende. Então, vou deixar descansando ali uns 15 minutinhos. Depois eu venho montando, tá? O peixe com vocês. Tá bom? A crosta no peixe. E é forno, tá? É forno. Nunca fiz na airfryer. Se você for me perguntar, nunca fiz. Até porque as quantidades que eu faço numa diária é muita. Então, se eu for ficar usando airfryer vai me dar mais trabalho. Então, é forno, tá? Vou colocar na geladeira e volto com vocês depois. Tá bom, galerinha? Gente, vamos aqui dar continuidade no nosso... Na nossa crosta. O que que eu faço agora, gente? Eu dei o... Tirei aquele rabicho dele pra ficar tudo assim, sabe? Acertadinho. Porque é merluza, né? Eu gosto de tirar. E vou posicionar aqui mesmo, gente. Na tábua. Pra não sujar muito ali a assadeira. A assadeira já tá aqui. Já untada. O forno já tá ligado, já. Pré-aquecendo, tá? É bom. Porque isso aqui é rápido. É o tempo de... Dessa crosta aqui dourar. E o peixe, o filé, cozinhar. Cozinhar, tá? E assar. Porque é fininho... Depois eu mostro vocês mais de pertinho, tá? Como é fininho, então... Pra não passar muito, né, gente? Não ressecar muito. Esse aqui é aquilo, gente. Não foi... Eu comprei na peixaria onde eu compro os peixes. Só que vem muito... Muito baixinho. Tem umas merluza que é bonitona. Mas são altonas, né? Nossa. Mas esse aqui... Vê bem fininho. Então, se você quiser escolher um outro peixe mais alto, sabe? Tem uns peixes aí que eu nunca usei. É... Mas também os preços são bons. Filé de... Filé ou imposta. Mas você vai acertando. Vai colocando aqui a quantidade que você acha que você quer de... De crosta, tá? Vou falar pra vocês uma coisa. O alecrim aqui... Bem picadinho. Vocês picam ele na ponta da faca. Hoje eu coloquei... Joguei ele ali no... No processador, sabe? Mas dá pra fazer ele na ponta da faca. Ah, se eu não encontrar alecrim fresco... Se você tiver o seco... Porque eu já fiz com seco. Fiz uma outra crosta... Com seco. E ficou bom. Aqui eu fiz o filé lá, sabe? O gostinho. Eu tentei que comprar aqui pra casa e deixar aqui. Pronto. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho, tá? Assim que eu colocar aqui na assadeira. Só um minuto, gente. Olha, gente. Olha que lindinho que fica. Tem cinco filézinhos, tá? Vou colocar agora. O forno tá... Tá pré-aquecendo. Já tá pré-aquecido. Vou colocar... Aí depois, gente, eu falo o tempo final. Mas é como eu sempre digo. Vai de forno pra forno. Potência pra potência. Tá bom? Mas a estimativa é o quê? Uns 20 minutos. Depende. Tem forno que tem aquele dourador. O meu não tem. Tá? Então eu vou colocar... Eu vou deixar ele aqui uns minutinhos na parte de baixo. Depois eu subo ele. Pra dar uma cozinhada, né? Na parte de baixo. Depois eu subo ele pra... Subo pra parte de cima pra dar uma dourada. Tá? Gente, peixinho assado, então. Coloquei aqui na travessinha pra fazer uma apresentação pra vocês. Vou dar uma cortada aqui pra mostrar pra vocês. Gente, dizer que fica bem tenro, tá? Só que o problema do filé... Seja ele qual filé de peixe que for... É porque eles são fininhos, tá? Não são tão altos. Então, ó. Olha como é que fica por baixo. Tá assadinho, tá? Essa farofinha aqui é muito gostosa. Como eu disse lá atrás. Tenham cuidado. Não coloque muito alecrim. Tá bom? Por causa do sabor forte dele. Tá? E assim ficou o nosso peixe encrosta. No caso aqui, estou usando a filé de melusa. Vocês podem usar o peixe que vocês quiserem. Dê preferência um peixe mais alto. Composta mais alto. Ou filé mais alto. Que vai ficar bem mais suculento. Bem mais saboroso. Não que com a melusa não tenha ficado. Mas é melhor. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E obrigada. Today, tonight, tonight I opened up my eyes Tonight, tonight, tonight